Fala, aqui é Maurício de Paula e KXH trazendo pra vocês, não tô trazendo nada que não seja um evento maravilhoso que eu tô aqui curtindo no Rio de Janeiro, a Expo Geek Beta, um evento estilo Comic Con, que foi trazendo aqui por vários organizadores, final das contas a gente tá aqui pra cobrir, K-Pop, Games, cosplay, um monte de coisa, tem youtuber pra caramba, celebridade, vamos dar uma volta por aí, saber o que tá rolando, daqui a pouco a gente volta. Beleza galera, então a gente tá aqui perto agora de dois banners do evento, que tá acontecendo aqui, coisas legais, como por exemplo o K-Pop, parece um tipo de moda, uma dança, alguma coisa do tipo, eu não sou muito familiarizado com isso, mas tem gente aqui conhecidíssima que veio trazer informações importantes e tá perto da galera que é fã. Do outro lado aqui a gente também tem a Arena Gamer, tem muita coisa acontecendo aqui de jogos e esportes, tá completo, a galera tá vindo, participando dos campeonatos, tá muito legal, são coisas muito bem pensadas que a gente tá tendo até agora, mas vamos ver o resto por aí. Tchau! Tchau! E você vem pra assistir o evento, você sai daqui preso, olha que beleza, porque aí você não tem dinheiro pra pagar tudo aquilo que... NÃO! Pera, pera, aí garoto, eita meu Deus! Tem uma mini Jedi, gente, aí acabou o dia, pode fechar o evento, desliga a internet aí, que tem uma mini Jedi. E nada vence uma mini Jedi, é provavelmente a vencedora do concurso cosplay. Tchau! Tchau! Fala galera, estamos aqui com o pessoal do canal Wish, também do Pará Fernália. Isso aí. Pediram até pra gente dar um alô, uma sensacional colaboração aqui pro canal, muito obrigado. Também tem o Kratos aqui, né cara, não podia deixar de gravar o Kratos. Vamos lá. Aí, o Kratos vai ter que gravar. Vai lá, vai lá. Fala gente, obrigado, tá? Fala coisa aqui, valeu. Aí gente, agora vocês aí do canal... Manja aqui. Manja aqui de Fabene, o que acontece? O canal maravilhoso, o canal show de bola, o canal... Show de bola. Show de bola. E você que vai na tua casa, ó, sua irmã Jiroca, acerta o canal e se inscreve aí, hein? Tá ligado, né mano? E agora o bagulho é a cão, freneticamente freneticamente, boladamente. Valeu, meu querido.